Eu sou o Marcelo Azevedo, morador do condomínio Palmeira Real de Palmeiras Cotantins. A nossa direção do condomínio nos apresentou o Condomínio Livre, que nos dá a oportunidade de comprar empresas parceiras e receber dinheiro de volta para bater no valor do condomínio, seja ele parcial ou total. Sendo eu o proprietário da Chácara Santana 3, aproveito a oportunidade de comprar os equipamentos de manutenção da minha chácara na FEPAM, que é uma empresa parceira que eu confio. E isto é, eu não entendi a sua empresa parceira.